A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez de seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse procurar e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe-te também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, senhor, aqui estão as tuas cem moedas. E guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e cores o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, senhor, este já tem mil moedas? Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado a mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Querido irmão, querida irmã, há poucos dias ouvimos uma versão diferente desta parábola. Falava de dar algumas moedas e frutificar. Não importa no evangelho essa quantidade de moedas, importa a mensagem de fundo que nos ajuda a entender que nós recebemos muitíssimos dons. Pode falar de cem, de um, de talentos, etc., como vimos há poucos dias. No entanto, há um fato que precisa ser colocado em relevo. Deus nos concede os seus bens, os seus dons. Ninguém pode dizer que vive de mãos vazias. Ninguém pode dizer que não recebeu nada da parte de Deus. Ora, tendo recebido todos os dons da parte do Senhor, a nós cabe uma responsabilidade de cuidar destes dons que vêm de Deus. com responsabilidade, com dedicação, com carinho, com seriedade, mas também com muita alegria. Afim de que o Senhor possa dizer, no pouco que nós fizemos frutificar, mas que dedicamos tudo o que éramos capazes de fazer, nós possamos dizer que entregamos todos os dons que Ele mesmo nos ofereceu. E é uma tarefa de vida inteira. É a palavra de vida eterna.